A moeda utilizada pelo banco é a Dunas, uma moeda que tem valor equivalente ao do real e que pode ajudar a pessoas como Maria das Graças, que há 25 anos vende comidas e bebidas na praia da costa. O marido dela está desempregado e ela quer dinheiro para incrementar a barraca em que trabalha. Eu queria comprar uma tenda, umas três mesinhas para ampliar, para ficar mais bonitinho, sabe? A gente somos autônimos. Aí o único banco que pode dar oportunidade a gente, que está precisando mesmo aqui, é o banco que dizem que é o banco do povo. A ideia surge na Índia e chega ao Brasil em 1998, na cidade de Fortaleza. Hoje, são 81 bancos comunitários em todo o país e o Banco Dunas da Barra dos Coqueiros é o primeiro no estado de Sergipe. Tem muita gente na informalidade e essa informalidade a gente vira uma coisa mais organizada. Então a economia solidária veio para isso, para organizar essas pessoas que não estão com emprego fixo, mas que têm uma renda. A nossa função é que essa inadimplência acabe. De que forma? Aceitando, no caso, a moeda Dunas. Então, o comerciante está aceitando Dunas, ele vai dar o desconto ao cliente e depois ele vem aqui ao banco, faz entender o aviso que já tem X Dunas acumuladas. A gente, na verdade, se organiza e em 48 horas o comerciante pode vir aqui e trocar as suas Dunas pelo real. A partir da concessão do empréstimo, as moedas Dunas começam a circular pela cidade, já que os comerciantes passam a utilizá-la para a compra de produtos e materiais. Caso haja interesse, é possível ir até o banco comunitário e fazer a troca das Dunas por real. Atualmente, 30 comerciantes de áreas como mercearias, frigoríficos, supermercados e frete já aceitam a moeda na hora de negociar. A expectativa é que até o final de agosto, esse número ultrapasse a marca de 60 comerciantes. A gente trocasse como cartão, né? Porque o cartão você paga 5% da compra, ainda paga a máquina. E aqui não, a gente só faz trocar Dunas, dá o desconto de 4%, é mais vantagem para a gente do que usar o cartão.